Como vender o seu primeiro projeto? Muita gente que trabalha nessa área, que trabalha na Constituição Civil, trabalha na parte de design, interiores, né? Como é que a gente consegue o nosso primeiro cliente? Como é que a gente consegue, enfim, vender, fechar um contrato? Esse é um questionamento que muita gente tem, que muita gente passa e que pergunta pra gente aqui da Layout. Por isso, eu fiz um ebook pra poder lhe ajudar. Como vender o seu primeiro projeto? Lá tem dicas, macetes, tem o passo a passo do que você tem que fazer pra poder conquistar o seu primeiro cliente, pra poder cativá-lo e, em seguida, ter o processo da indicação pra ele poder indicar pra você e pra outras pessoas. E por aí vai, você poder ingressar com o pé direito no mercado de trabalho. Faz download dele aqui abaixo, deixa seu comentário, diz o que é que você achou, a sua motivação que nos move aqui na Layout. Além disso, pega o link, manda pros seus amigos da faculdade, da família, manda pra galera e aí compartilha esse conhecimento que é tão importante, que é tão relevante e que ajuda a transformar a vida de tantas pessoas. Te espero na nossa próxima aula. Pode passar aqui e vamos nessa, vamos continuar o nosso curso. Valeu!